Olha, um incêndio movimentou o corpo de bombeiros hoje à tarde lá no Jardim Maria Lúcia, na Zona Oeste aqui da cidade. A porta estava fechada porque não tinha ninguém na residência, só que os moradores vizinhos, para tentar auxiliar o dono dessa casa aqui, acabaram por arrombá-la e entrar rapidamente na residência e evitar que o fogo se consumisse rapidamente e destruísse todos os móveis. Percebe-se que em um lado da casa não tem nada danificado, pelo menos essa parte aqui, onde fica a porta da cozinha, não danificou muito. Mas olha só aqui onde ficava o quarto. Realmente o fogo se alastrou rapidamente e destruiu toda esta residência. Percebe-se aqui, o que o fogo não destruiu, a água acabou danificando, porque a chegada do pessoal do corpo de bombeiros teve que jogar água aqui, porque ainda o fogo era intenso. E olha só a afiação, a gente vai evitar até chegar muito próximo, mas percebe-se que a afiação era bastante precária. O sofá ficou parcialmente danificado, essa outra poltrona aqui toda danificada, agora a cama do casal totalmente destruída. Esse quarto aqui, realmente o fogo se alastrou rapidamente e destruiu a residência. Felizmente, a chegada do corpo de bombeiros aqui no local evitou que a casa fosse totalmente destruída. Chegamos na ocorrência com um princípio de incêndio numa residência. O princípio não pegou grandes partes da residência, mas foi um princípio considerável. A maior dificuldade de vocês foi para achar esse local aqui? Isso, a maior dificuldade nossa, como nós não tínhamos conhecimento do local, viemos por meio do GPS e infelizmente não conseguimos obter o local exato, mas com a ajuda dos populares aí, da vizinhança, nós conseguimos chegar no local. Até pelo fato de ser uma invasão aqui, não tem esse nome de rua aqui no GPS? É, infelizmente essa rua não consta no GPS, né? Infelizmente. A agilidade de vocês evitou que a casa fosse totalmente perdida pelas chamas aí? Felizmente, nós conseguimos chegar a tempo com a ajuda dos vizinhos e conseguimos evitar um mal maior aí para a residência. E eu vou perceber aqui no local que os moradores auxiliaram bastante, né? Retirando os móveis antes da chegada de vocês. Isso, nós chegamos já no local, grande parte dos móveis já estavam fora da residência, né? Isso ajudou bastante para que não tivesse um problema maior aqui na ocorrência. Na avaliação que vocês fizeram inicialmente, dá para precisar aí o que teria provocado esse incêndio? Olha, infelizmente não tem como precisar o fato, o princípio do incêndio, né? O que nós fizemos mesmo foi combater esse princípio do incêndio, mas o fato que originou nós não sabemos ao certo ainda. Não dá para definir na hora, né? Não, não dá para definir. Mas dos males menores, nenhuma pessoa ferida também, né? Nenhuma pessoa ferida, somente danos materiais aí na residência. Olha, essa casa só não foi completamente destruída graças aos vizinhos. E o morador não perdeu tudo também, principalmente os moradores ali do lado, porque eles auxiliaram bastante esse dono da casa. Alguns vizinhos acabaram por auxiliar bastante os moradores dessa casa. Assim que perceberam que as chamas estavam se alastrando rapidamente, os moradores se uniram e retiraram boa parte dos móveis. Está aqui, máquina de lavar roupas, tem também geladeiras, televisores e roupas. O incêndio aconteceu aqui no final do Jardim Maria Lúcia, na zona oeste da cidade. A casa ficou parcialmente destruída. Você foi um dos moradores aqui que auxiliou bastante o dono da residência aqui. Sim, nós chegamos no momento que a gente chegou, né? Estávamos no princípio do incêndio, aí a gente já chegou procurando retirar o botijão de gás para evitar que propagasse mais o incêndio, né? E aí, na hora que o bombeiro chegou aqui, graças a Deus a gente conseguiu tirar bastante coisa e eliminar o fogo. Se ele fosse vocês aqui, a casa teria sido totalmente destruída? Tinha, tinha porque é uma casa de madeira, né? Com esse sol quente. É uma madeira, é um combustão, né? Então, propaga rapidinho, com certeza teria queimado tudo. E o local aqui que o pessoal não conhecia muito bem, dificultou a chegada dos bombeiros, né? O acesso deles demorou um pouco, né? Por ser difícil acesso, até que eles chegaram, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu salvar bem coisa para eles. Vocês tiraram praticamente todos os móveis da casa? Os móveis, né? Nós tiramos tudo. E depois entraram em contato com a vítima, que o dono da casa que chegou aqui. Isso, ele já chegou logo em seguida. A pessoa já é humilde e perder tudo assim no incêndio é complicado. Ah, difícil, né, Cid? É acreditado. A pessoa já luta com dificuldade, né? É complicado. Agora, você vê, acontece, chega assim, né? Tudo detonado, né? Então, graças a Deus, menos mal, conseguiu salvar bastante coisa dele aqui, né? A casinha dele queimou uma parte ali, mas deu para salvar bem coisa. É a união dos moradores aí que, nesse caso aqui, fez a força, né? A união faz a força, né? Então, isso aí é muito importante, né? Acho que todo mundo fosse unido, né? Seria bem melhor, mesmo com a ajuda, graças a Deus, que os bombeiros veem, mas as pessoas mais unidas, né? É muito bom. A casa, parcialmente danificada, mas os móveis que ele perderia tudo, que está tudo tranquilo. Com certeza, graças a Deus, isso aí deu para salvar para ele, né? É uma coisa que vai ajudar muito para ele, né? Se bem que muito, ele vai precisar de ajuda também. Então, as pessoas que se interessar, dar uma ajuda para ele, e quiser pegar o telefone de contato, talvez até o meu contato mesmo, para dar uma força para ele, a gente agradece. Então, pessoal, se você aí de casa se solidarizou com o drama dessa família, que ele deu tudo, tá? Então, ele deu quase tudo, né? Porque uma parte da... Era uma casinha já simples e consumiu com as chamas ali, principalmente a cama. 844-377-66. 844-377-66. Para falar com o Antônio Vieira de Souza. A senhora que nos concedeu uma entrevista. 844-377-66.